Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e há um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. A mensagem da luz apresenta uma visão apocalíptica envolvendo eventos cósmicos e geológicos de grandes proporções, sugerindo a aproximação de um corpo celeste, o Tarek Mibiru, que desencadearia uma série de catástrofes naturais na Terra. A descrição mistura conceitos de física, astronomia e geofísica de forma especulativa, com ênfase nas mudanças nos polos eletromagnéticos e suas consequências devastadoras. Embora o cenário apresentado seja repleto de detalhes científicos, como a aceleração da mutação polar e a desestabilização do núcleo terrestre, ele se enquadra mais como uma teoria conspiratória, sem respaldo científico até o momento. A narrativa é típica de teorias do fim do mundo, criando uma atmosfera de medo e inevitabilidade, ao mesmo tempo em que coloca a Terra em uma luta por reorganizar seu próprio equilíbrio energético. Essa mensagem pode ser interpretada como uma metáfora para mudanças e crises, tanto em escala global quanto pessoal. Ela carrega um simbolismo profundo sobre o impacto de forças maiores, internas ou externas, que forçam transformações radicais, com potencial de destruição, mas também de renovação. Quando a seta se aproxima do planeta Tarek, Mibiru, planeta alado e o liberta de se livrar do campo de travagem cinética inversa, que é atualmente a última corda de atração para Saturno e Júpiter. Quando Júpiter passa atualmente pela órbita de Júpiter, a Ualegi começará a acelerar o dobro na sua órbita em direção à nossa estrela solar, e a Terra estará nessa fase crítica em que as placas. Tectônicas continentais da crosta terrestre começarão a mover-se, de forma destrutiva, a romper, a deslizar e a colidir devido à instabilidade do núcleo interno da Terra, com muitas explosões. Enormes erupções vulcânicas, piores que os vulcões ativos Oukanda, com tantos sismos fortes, violentos e destrutivos, especialmente os destrutivos sismos Megarichter, alguns dos quais ultrapassam. Os 11 sismos na escala Megarichter com colapso completo e total e impacto catastrófico do sistema climático no planeta Terra em geral. Estão também a ser feitos cálculos muito precisos sobre a erosão dos polos eletromagnéticos da Terra. Os resultados computacionais exactos concluíram que os valores de mutação estão um pouco a flutuar agora, mas estão a aumentar, onde a mutação polar eletromagnética da Terra atingiu uma média de 1.000,5 ou menos de 2 milhas por semana, e atingir a marca axial de 45 graus será daqui a cerca de 170 milhas. E é necessário atingir esta marca importante de distância em condições de placas graves, graves escalonadas ao ritmo atual que estamos a viver há cerca de um ano e meio durante cerca de dois anos. Pode diminuir com o aumento dos valores da aceleração da erosão polar eletromagnética da Terra e com a massa contínua a aproximar-se do culpado do planeta Tarek Nebiro e o seu efeito. Os pulsos eletromagnéticos letais nas placas aumentam com a órbita e a aproximação da massa, segundo Newton. Como acreditamos que a imortalidade é uma sequência de cálculo, vamos descobrir que o valor da imortalidade duplicará consoante a proximidade da massa. Agora vivemos 6,5 milhas por mês, pelo que isso acontecerá nos próximos meses. 10 milhas ou mais seguidas de 10 mais 10 igual 20 milhas enquanto um deslizamento vertical em direção aos dois eixos marca o eixo de 60 graus e o eixo de 90 graus marca na linha do tempo, possivelmente matemático. Computacional é menos do que o esperado, e a mutação e transformação geográfica começarão verdadeiramente, mas isso só será alcançado após a atual mutação polar eletromagnética da marca axial, A. Marca ou grau axial de 45 graus é um estágio avançado que é uma marca de deslizamento duplo e muito acelerado para os valores de aceleração eletromagnética polar do solo salto em direção às duas marcas. Axiais, a marca axial de 60 graus e a marca axial eixo de 90 graus. Se o aumento de poder da atual mutação polar eletromagnética da Terra acelerar para enfraquecer os valores do que somos agora e o movimento de mutação diminuir rapidamente, todos notarão o início de uma mudança completa globalmente, especialmente na dependência da identificação dos locais de navegação da rota aérea ou marítima GPRS a nível global, para evitar os riscos de acidentes massivos. A catástrofe confirmada deve-se à aceleração dos polos do campo eletromagnético terrestre e à mesma fragilidade das frequências das ondas eletromagnéticas das quais o mundo depende para recebere. Enviar ondas, especialmente a recepção de frequências ou comunicações externas com a Terra em geral, com uma altura muito significativa e muito perigosa de penetração contínua de radiação cósmica e raios-x prejudiciais. Por outro lado, a Terra irá extrair a sua energia para tentar resistir e reorganizar o seu movimento, mas com a fraqueza do severo campo polar eletromagnético da Terra, e com o tremor e vibração do torso do fusível da Terra, falo-á numa subida muito difícil, mas fraca e lenta, a que cientificamente se chama perda de tempo, e uma subida mais lenta e aceleração do movimento tronco terrestre. Isto aumenta a pressão e faz com que os fluxos de foguetões subam e rompam a crosta terrestre, e os gases subam do interior do solo, e a interação com as camadas superiores da atmosfera. Especialmente a camada enosfera, que funciona numa densa fusão iônica, o que leva à ocorrência de relâmpagos gigantes e enormes com explosões de força forte e média que podem ser ouvidas e vistas por qualquer pessoa que olhe para o céu. Fonte, Cláudia Cruz Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bençãos e até a próxima! 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 Muitas bençãos e até a próxima!